Olá pessoal, aqui Carlão, professor de legislação de trânsito e consultor em mobilidade urbana. Eu vim trazer um tema que eu já falei aqui no canal do YouTube e nas redes sociais de modo geral, sobre a questão dos extintores. Eu tenho tido um pouco de preocupação quando eu converso com os instrutores e muitos sabem da questão facultativa dos extintores agora em automóveis, caminhonetes, caminhonetas, utilitários, triciclos, cabine fechada, mas poucos sabem que, apesar de ser facultativo, as pessoas que optarem por utilizar deverão utilizar do tipo ABC na validade. Significa, na prática, dizer que se você não usa o extintor, tudo bem, mas se você usa o extintor do tipo antigo, BC, ou mesmo do tipo novo, ABC, fora da validade, você será autuado. Algo curioso que a legislação trouxe, mas é assim, posso não usar, mas se usar tem que ser o ABC na validade. Se eu usar o anterior, BC, ou mesmo o ABC fora da validade, poderia ser autuado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.